Olha só o Pé de Amora e ouça os pássaros cantando eles vêm catar frutazinha aí no Pé de Amora e cantam fazem a festa que coisa linda aqui é a página de mamãe aqui nós temos o Pé de Graviola a de Seriguela olha aí coisa linda também está carregado repartor alemão olha aí olha aí olha aí olha aí eles fazem a festa como é da Amora aí coisa linda Pé de Graviola colocando seus frutos olha minha pastora alemã aqui Pé de Goiabeira olha que coisa linda abóbora Pé de Cajueira e jaqueira e jaqueira além dos frutos além dos frutos da Amora eu coloco comida para as galinhas e eles catam também eles comem junto com as galinhas olha que coisa linda gente como está lindo esse Pé de Cajueira esse Pé de Cajueiro cheio de flor bem florido mesmo que maravilha Pé de Cajueira Pé de Cajueira Pé de Cajueira e os limões novos olha aí tá vendo aí que coisa linda como eles estão surgindo aqui é o resultado daquelas flores quanto mais flor mais fruto olha aqui os outros outro Pé de Limão bem carregado também e aqui tá meu lindo pastor alemão olha ele aqui observando os movimentos aqui é o Pé de Pau Brasil fez uma linda Pé de Pinheiro e esse Pé de Rosa branca a diacerola essas flores é coisa linda a flor branca mais a cerela aqui nós temos essa flor amarela muito bonita Pé de Palmeiras muito lindo e esse outro Pé de Roseira a natureza é simplesmente magnífica perfeita olha só coisa linda aqui aqui é um Pé de Pimenta e eu tô deixando a pimenta amadurecer pra não tirar a semente olha aí as outras Samambaia aqui nós temos os Pé de Mamão meu lindo pastor alemão aqui do outro lado Pé de Jabuticaba Pé de Mamão Maracujá meu pastor alemão outro Pé de Mamão e essa coisa linda aqui melancia mais Mamão mais Mamão Laranja Tangerina outro Pézinho de Mamão mais alguns Pés de Bananeira ali olha aí Pé de Cajueiro aqui do outro lado Macaxeira olha ele Pé de Mamão uma alinhazinha pintando o pescoço pelado e o frangozinho está começando a cantar agora olha lá meu parceiro alemão minha filha